Rápido no ar oferece Fazenda Itapema Residenciais. Hoje em dia, cuidar bem da família é um grande desafio. E se existisse um lugar que desse uma enorme ajuda para você? Fazenda Itapema Residenciais. Estava na hora de alguém cuidar de você. Na última sessão da Câmara Municipal de Limeira, a mesa diretora apresentou um projeto para o reajuste inflacionário no salário dos agentes políticos de Limeira. O prefeito, o vice-prefeito, os vereadores, o presidente da Câmara Municipal e os secretários municipais. Veja agora quanto cada um deles ganha e quanto passarão a ganhar após a correção. O prefeito municipal de Limeira tem um salário hoje de R$ 18.354. Com o aumento, o salário dele vai passar para R$ 18.873. Vice-prefeito, atualmente R$ 9.176. Com o aumento, o salário do vice-prefeito, do doutor Júlio, vai para R$ 9.436. Vereadores, os vereadores ganham atualmente no Legislativo de Limeira R$ 7.748. Com o aumento de 2,84%, que corresponde à inflação, o salário dos vereadores vai para R$ 7.968. O presidente do Legislativo, o vereador José Roberto Bernardo, como presidente, tem um salário um pouco maior. O salário atual do presidente do Legislativo hoje é de R$ 8.542. Com o aumento, ele vai para R$ 8.784. Secretários municipais. Atualmente, um secretário ganha, aqui em Limeira, R$ 12.826. Com o aumento, o salário do secretário vai para R$ 13.190. A nossa reportagem conversou com o vereador José Roberto Bernardo Zedamix, presidente da Câmara Municipal, sobre o assunto. Ele afirma que a votação não vai ocorrer na próxima segunda-feira. E também, segundo ele, não há problemas com a correção dos salários, uma vez que eles estão apenas repondo os índices da inflação. Primeiro que não teve aumento, não teve reajuste. O que está acontecendo nesse projeto é uma correção infracionária. Todo funcionário tem direito à correção funcionária. O servidor público, funcionário público, teve 3% de aumento. O servidor da Câmara Municipal teve 4% de aumento. O que está... O primeiro projeto é um projeto que dá correção infracionária, corrige a correção infracionária para o prefeito, vice-prefeito e secretários. E o outro para os vereadores. Só foi protocolado e lido. Isso não quer dizer que vai ser votado hoje e amanhã. Nada disso. Isso aí vai passar pelas várias comissões da Câmara Municipal. Então, hoje, por exemplo, estava lá na Comissão de Orçamento e Justiça e Redação. Então, ele vai... deve ir para o jurídico, depois o jurídico vai passar por orçamento. Então, não é urgência especial. Não é. Então, como foi o projeto de um... foi colocado de um vereador, poderia ser? Nós colocamos. Não vimos se estava em tempo de crise, nada disso. Porque não é o foco. Não era o foco aumentar. A gente precisava... a mesa diretora precisava, em virtude da Constituição Federal, precisava apresentar esse projeto de correção infracionária. E foi isso que a gente fez. Então, esse projeto não vai ser votado na próxima segunda-feira, como foi até amplamente divulgado. Eu não sei de onde que tiraram esse negócio que vai ser votado na próxima segunda-feira. Se a gente tivesse intenção de votar em urgência especial, nós tínhamos votado na próxima segunda-feira. Quando foi apresentado, apresenta no expediente e vota na hora do dia. Em nenhum momento nós pensamos ou foi falado alguma coisa de votar na próxima segunda-feira. Então, se o munícipe está interessado, está falando que vai lá na Câmara Municipal, será um prazer recebê-lo. Ele vai assistir a Câmara Municipal, vai assistir o expediente, a tribuna livre e depois ele vai ver a ordem do dia. A ordem do dia tem cinco ou sete projetos que serão analisados. E nesse ordem do dia não está essa urgência especial dessa correção infracionária ao prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores. Para a população, recebendo uma informação como essa, sabendo de toda a crise, de toda a dificuldade que o país e a cidade também se encontram, isso não causa um próprio mal-estar? Eu acho que não, porque acontece que eu tenho que, é da Constituição Federal, que eu tenho que apresentar o projeto de correção infracionária. Todo ano faz, todo ano é votado, Zéi. Se você pegar nos últimos dez anos, os últimos dez anos foi aprovado esse projeto. Então, não tem nada de mais. Hoje, vereador que está na reserva, que não foi eleito, ele pode lembrar que ele votou. E sempre foi votação tranquila, nunca teve diferença. É muito diferente da votação do aumento dos 103%. Aquilo era um aumento para o vereador. Hoje, esse projeto, que foi apenas lido e que pode ser daqui 20 dias, 30 dias, 60 dias, ser votado, é apenas corrigindo a infração. E essa postura de não ser votado na segunda-feira não tem nenhuma relação com algo que teria se divulgado, uma forma de pressão? Em nenhum momento, em nenhum momento. Porque a gente até chamou atenção todo esse alvoroço que foi feito, sabendo que a gente tinha comentado com a mesa que a gente ia apresentar esse projeto, para que ele passasse pelas comissões e depois viria ao plenário. Eu acho que não tem nada de mais isso daí e ficou esse projeto para passar para as comissões e um dia vem a plenário. Sempre de olho no que acontece, aqui em Limeira, Lucas Claro, para o Rápido Noir.